Que ficou falando quantas lindas no meu ouvido Se eu vou casar ou não por despeito é problema meu Calma a boca! Maldita E se manda daqui, viu? Volta pro maldito buraco de onde você veio Não pode encostar nela nunca mais ouvir Não se aproxime de nós porque vai se arrepender